Muito bem, nessa aula vou mostrar para você as sessões do curso, o que você vai aprender em cada aula das sessões desse curso, a apresentação do curso em relação às aulas. Então inicialmente, na primeira sessão, você vai, claro, verificar como instalar a Unreal Engine 4.24.3, que é o que eu recomendo, mas se você quiser instalar já a versão mais nova que eu estou gravando nessa aula aqui, que é a versão 4.26.2, não tem problema. Algumas poucas telas mudam e caso você tenha alguma dificuldade, que não fique algo nítido em relação a isso, você pode me procurar, que eu também, claro, vou tirar todas as suas dúvidas, mas se você quiser você já pode também instalar a versão mais nova da Unreal, sem problemas. Na sessão 2 você vai criar um projeto do zero, exatamente, você começa a criar o projeto do jogo do zero, depois você vai importar o personagem SWAT lá da Mixano, você vai baixar e vai aprender a importar isso, vai criar os inputs de movimentação do jogador, correr, andar, atirar, inclusive esses inputs já em relação ao gamepad do Xbox, ou seja, você vai conseguir jogar esse jogo através de controles plugados no computador do Xbox. E aí depois você vai configurar a câmera do jogo, depois a parte de blueprints de animação do personagem, você vai configurar a animação do personagem para andar, correr e também ficar no estado idle, ou seja, no estado parado, e você já vai fazer já nessa sessão toda a programação de animação do personagem em relação a isso. E aí depois a gente segue na sessão 3, com a programação de inputs e blind space avançados, exatamente, esse jogador ele vai ter uma movimentação avançada, onde você vai perceber que ele consegue fazer aí uma série de movimentações avançadas, você vai baixar as animações, tudo gratuito, vai aprender a configurar isso, vai criar os inputs de pular, de equipar a arma, de trocar a arma, de atirar, de correr e de fazer os zoominhos, o out da arma. Depois programa a corrida, depois o blind space avançada para equipar a arma, que é importantíssimo, depois o estado de animação do rifle lá no State Machine, vai programar o input através das blueprints de equipar a arma, que é o Keep Weapon, e aí você passa para a próxima sessão, onde você vai baixar e configurar as armas do jogo e também o animation, montagem e eventos. Então você vai lá no marketplace, daninho, vai baixar um pacote gratuito de armas, você vai usar nesse game, vai ser bem bacana, vai criar as blueprints às armas, tá? Depois você vai configurar animações avançadas através de animation, montagem, que é um recurso bem bacana para você criar animações lá e fazer em paralelo outras animações ao mesmo tempo, né? Que vai ser exatamente a retirada e colocação da arma das costas do jogador, vai ter um nó bem importante de animação, que é o layered, blend, pepone, você consegue fazer programação de animações de partes do corpo do jogador. Então na parte de cima vai atuar uma animação e na parte de baixo um outro tipo de animação. Então você vai ver que é bem bacana esse tipo de coisa e é bem interessante mesmo. Depois na sessão 5 você vai fazer a parte do level design, os assets, programação de eventos, né? O fire e recarga, reload, né? E aí você vai importar mais uma vez assets, né? Assets são qualquer recurso que você usa no seu game, gratuitos para o game. Vai importar o level design do jogo, é um level design bem bacana, gratuito para você utilizar, que é exatamente uma cidade lá com prédios que você vai usar para esse game. Vai programar o evento de tiro, vai criar animação de montagem de fire, jogador, né? Vai editar aí a animação de equipe weapon, exatamente. Você vai aprender como editar animações, a gente não quer animação inteira. Então você vai aprender como editar essa animação só para ficar com a parte dela, tá? Já que ficou muito longa a animação de equipar a arma, você vai aprender como editar isso aí, né? E programar e configurar a quantidade de munição, emo, né? E ir setando o evento aí, que é o fire, que é atirar, tá? Na seção 6, né? Você vai importar e fazer o retarget de animação da Unreal, através do animation started pack. A gente vai dar aí algumas animações gratuitas, algumas não, várias animações gratuitas. E aí você vai fazer exatamente o quê? Pegar essas animações que estão em um esqueleto Unreal e passar para o esqueleto da mixão. E você vai fazer isso de forma automática, através de um arquivo de configuração. Não vai precisar mais colocar manualmente aqueles ossos, aqueles bones. Você vai perceber que é bem bacana, bem mais rápido e fácil, tá? Vai fazer toda a programação lógica da animação, né? Montagem de tiro e máquina de estados. Também a parte de recarregar, através do reload, anim e montagem, né? Você usa bastante, ele mexe a montagem nesse curso. Vai fazer a programação da blueprint para executar a parte de recarregar a arma, quando a munição acabar. Exatamente, quando a munição acabar, automaticamente o jogador vai disparar uma animação de recarga da arma. Você vai poder configurar exatamente isso aí. Já na próxima sessão, né? Vai ser exatamente o jogador com a arma. É um pequeno ajuste aí da queda do personagem, para que ele consiga cair, né? Nos lugares de forma mais realista. Vai também fazer uma programação que eu criei exclusiva, que inclusive, às vezes, em alguns jogos da própria Unreal, que ela fez. Não os jogos que vão aí, né? Mais famosos. Mas a própria Unreal, lá em alguns jogos, a arma passa a parede. E eu criei uma programação própria, que você vai aprender. Que é evitar que a arma ultrapasse o cenário, ultrapasse a mesh, através de um sistema de colisão bem bacana, bem simples, né? Mas bem interessante. Depois você vai criar a lógica, né? De disparar da arma aí, do Line Trace, usando os famosos do Line Trace, né? Que são aqueles raios vermelhos. A cor vermelha, se for realmente um debug vermelho. Mas são raios invisíveis, na qual são bem importantes e fundamentais em games. Você vai aprender como configurar isso aí, tá? E aí, como receber as informações de colisão desse raio, que é o Out Hit, tá? E aí, programa é o projeto de tiro da arma. Você vai criar o projétil que sai da arma, pra poder, né? Quando você atirar, o jogador atirar, né? Sai esse projétil. E aí, vem na seção oito, o AIM Offset, pra disparar a arma. Que é aquela parte, né? Que o jogador consegue fazer esse movimento aqui, tá? E aí, você vai também ter, na seção novos elementos da tela. Que são os HUDs, né? Através do Widgets. E também o som da arma, que você vai criar tudo isso aí. Na seção dez, você vai fazer o zoom in, zoom out, o efeito zoom in, zoom out. E criar os picapes, né? De munição, onde você vai conseguir obter mais munição. Os picapes de health, onde se o jogador passar por esse picape, ele vai conseguir ter mais saúde. E também os picapes de arma. Quando ele ir em direção a essa arma, ele automaticamente coloca uma nova arma nas costas. Vai ser bem bacana também, tá? Já também a parte de danos na seção onze, né? E efeitos visuais, o muzzle flash, aquele fogo que sai da arma. Você vai saber programar um sistema de dano. Onde se atingir a cabeça do inimigo, você ganha mais pontos. Qualquer outra região do corpo, menos pontos. Então você vai saber como programar essa parte aí. Que é bem interessante. E claro, todo o sistema de dano, tanto para o jogador quanto para o inimigo, tá? E aí você vai também fazer a parte da entranite artificial. Que é bem bacana, porque os inimigos vão ter os chamados pontos de patrulhamento. Que você vai programar. E aí o inimigo vai ficar patrulhando isso aí. Quando você, o jogador, chegar próximo desse inimigo. Ou se ele atirar no inimigo, ele sai do estado de patrulhamento. E começa a atacar e atirar, né? Pega a arma e atira no jogador. É bem bacana essa programação da entranite artificial. E claro, fazer todas as outras programações. De perseguir, né? Checar o jogador. Vai colocar lá a nave mexe, a entranite artificial. Tá? E aí, claro. Você vem para fazer outros tipos de programação, de animação na seção 13, né? Para ficar mais interessante aí no jogo. Vai fazer a programação das armas do inimigo. O tiro, o projétil, a colisão, o muzzle flash da arma do jogador e também do inimigo. Tá? Na seção 15, também, toda a parte aí de end of set. Onde você vai colocar, né? Essa parte de end of set também do inimigo. As animações de morte do inimigo. Aquilo que eu comentei na apresentação do curso. Onde ele vai cair de forma bem realista com a física que eu vou proporcionar para você. Para você fazer o download e configurar. E aí, na seção 16, você faz os refinamentos e pequenas correções em relação ao game. E aí, na seção 17, você passa a fazer a parte de gameplay adicional. Onde você vai colocar aí um som atenuado para os tiros. Ou seja, depender da distância que o inimigo esteja atirando. Esse som será atenuado. Ou seja, o som vai ficar mais baixo quanto mais distância ele estiver. E mais alto quanto mais próximo o inimigo estiver. Você vai saber como programar isso aí. Que é o sound attenuation. Atenuação do som. Vai também colocar aí uma série de games. Player start. Ou seja, o jogador vai iniciar o jogo em diferentes lugares do game. Você vai aprender como fazer essa randomização desse player start. Também um efeito de câmera. Que é opcional. Mas se você quiser fazer um efeito de câmera balançando durante o game. Para ficar mais tenso o game. Você vai fazer o chamado camera shake. E aí você vai criar uma série de inimigos de várias cores. Programar os materiais dele para ser azul, verde, vermelho, etc. Ajustar aí as picapes na V-Mesh. A gente vai fazer um ajuste bem interessante lá do Nia P-Pen. Para melhorar a visualização da câmera nas Meshs do Lego Design. Que é bem importante em qualquer projeto de game. E aí você vem para a seção 18. Que aí você vai colocar os inimigos no Lego Design. E aí também vai começar na seção 19 a programar o sistema de pulo do jogador. Que é bem interessante. Ele vai pular com o rifle. Pular também na parte lá dos tetos. Dos telhados. Dos prédios. E aí na seção 20 você começa a criar um novo inimigo. Que é uma aranha alien. Que é bem bacana. Ela vai ter um ataque bem interessante. Você vai criar essa aranha alien do zero. Vai programar essa bullpitch do zero. Vai fazer com que ela aumente a velocidade. Ou diminua a velocidade de acordo com a distância do jogador. E na seção 21 você vai fazer a parte aí de sonhos. Animesha montagem e ataque da aranha. E vai aprimorar a inteligência artificial da aranha. Então é bem bacana também. Tem muita coisa bacana para você aprender. Na seção 22 você vai fazer a geração de cápsulas das balas vazias. Então quando o jogador atirar as cápsulas vão cair no chão. E vão ter um som bem característico das balas. A depender da arma. Então você vai ter uma cápsula para cada tipo de arma. E um som de cápsulas para cada tipo de arma também. Quando essas cápsulas caírem no chão. É bem bacana. É chamado drop shell. E claro, essa é a última sessão. E a gente encerra o curso. Você aí obtendo uma série de conhecimentos bem interessantes. Você vai adorar esse curso. Beleza? Então a gente se vê já já. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.